Aê, 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 não tem gente não, aê, só mandando atualizado, na frente de todo mundo, aê, esse é o canal dos fluxo, porra Mexendo, 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 é que se o Dei vão acionar, você já sabe como é, se o menor se oitia aciona, você sabe como é, vem peladinha, vem peladinha, sem calcinha no pau mulher Vai bem peladinha, bem peladinha, sem calcinha, não põe mulher Vai, vai, deixa na reta, deixa na reta Me dá surra, bebê, me dá surra, surra de xerica Me dá surra, bebê, me dá surra, surra de xerica Mexa na reta, mexa na reta Me dá sorra, bebê, me dá sorra, squirrel Bunda mexendo com a bunda, na bunda, na bunda, na bunda 3 Até 2050 o Devol tá aí lançando muita putaria, pô De jeito que as primãs na barra, de jeito que elas gostam No rico dos frenos, frenado, roça, roça Vaco, vaco do próprio pop, é o Devol, porra Vem, 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 vem